Ao saber que você vai embora Toda minha esperança morreu Eu te peço na última hora Que atenda ao pedido meu É o meu coração que implora Um abraço e um beijo seu Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Vem meu anjo de rosto moreno Tão criança que nem sabe amar Seu sorriso e seu olhar sereno Nunca mais eu irei contemplar Porque me considero pequeno Para o seu coração conquistar Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Adeus, bela e amada criança Eu não posso sentir seu calor Tu serás minha eterna lembrança Causadora da minha dor Vai embora matando a esperança De quem sonha com seu amor Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Muitas lágrimas dos olhos meus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Estou levando uma vida tristonha Por gostar muito de uma chinoca Olhar de pombaris que é um jeito delicado O seu sorriso é o que mais me provoca Eu qualquer dia só quero pedir Um momentinho da sua atenção E esta canção pra você irei cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vício é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vício é te amar No ambiente que você trabalha Eu nunca passo de ser um freguês Estou esperando uma oportunidade Mas acho difícil chegar minha vez Eu qualquer dia só quero pedir Um minutinho da sua atenção E esta canção pra você irei cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vício é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca me esqueço e meu vício é te amar Preciso falar com seu próprio patrão Pra todos os empregados pretendo cantar Pois nesse dia todos vão saber Que meu desejo é te amar Pois nesse dia todos vão saber Que meu desejo é somente te amar Pois nesse dia todos vão saber Que meu desejo é te amar 久 jako maado Você é meu motiva Você é meu motivo pra sorrir E meu motivo pra sorrir Sabe meu motivo pra sorrir Você é meu motivo pra sorrir Pois eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Onde você tem a ser o nosso amor Onde você tem a ser o nosso amor